Prestar atendimento às mulheres vítimas de violência e receber denúncias de agressões. Esses são alguns dos serviços encontrados nas unidades móveis que percorrem o país. E hoje um ônibus chegou no ABC Paulista, no estado de São Paulo. Na região, o atendimento começou pelo município de São Caetano. É o que você vê agora na reportagem de Leonardo Meira. O letreiro não deixa dúvidas. Esse ônibus é mais uma iniciativa para dar um basta à violência contra a mulher. Até o final do mês, as sete cidades da região metropolitana do ABC Paulista vão receber atendimentos da unidade móvel. O veículo é equipado com duas salas. O atendimento tem profissionais de diferentes áreas. O nosso intuito com esse ônibus seria o primeiro atendimento e depois, posteriormente, o acompanhamento via o CREAS. Com assistentes sociais, com advogadas, psicólogas. Em todo o Brasil, são mais de 50 unidades móveis como esta. Fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Os ônibus circulam por locais mais afastados dos centros urbanos, como áreas de difícil acesso e periferia das grandes cidades. As mulheres, além da falta de informação, a acessibilidade a esses serviços dificulta. E o ônibus veio para romper essas barreiras. Então, se a mulher tem dificuldade de ir até o serviço, o serviço vai até a mulher. A região do ABC conta ainda com uma cartilha que tem endereços e telefones dos serviços, além de ajudar a esclarecer os riscos da violência. Eles sempre ameaçam, né? Ah, se você procurar a polícia, eu te mato. Vou matar um parente seu, mato sua mãe, mato seu pai. Aí eu nunca procuro ajuda. Por isso que é importante isso. Esclarecer. Porque não é assim que funciona. Tem que procurar, tem que conhecer seus direitos, fazer valer os seus direitos. Porque enquanto as mulheres estiverem aquadas, os valentões vão continuar agindo. Obrigado. Obrigado.